Fala galera, beleza? Aqui é o Leo novamente. E galera, dessa vez é... a gente vai continuar aqui, porém a gente vai fazer as missões do próprio jogo, não só matar os capitães, beleza? Então aqui a gente já tá indo sentido a uma missão específica, pra gente localizar literalmente uma missão, tá? Se você não viu os vídeos anteriores, não esquece de ver, pra você não ficar meio perdido também. E se você gostar dos vídeos anteriores, não esquece de curtir, compartilhar e comentar. Se você é novo no canal, não se esquece de se inscrever, tá? No canal, pra não perder nenhum vídeo. E outras informações ou outras postagens, vocês podem conferir também nas minhas redes sociais, beleza? Então, bora lá. A gente já tinha matado alguns capitães, tinha morrido algumas vezes. E aí a gente vai precisar certinho verificar alguns upgrades aqui. Então vamos desbloquear algumas habilidades aqui. Vamos ver, detonar... Não, essa aqui não é tão útil. Eu vou pegar essa aqui, porque eu vou poder simplesmente dominar esses caras gores. Então, eles vão me ajudar bastante. Os atributos... Aqui... Eapons... 65... Melhorar um pouquinho o arco de flecha, né? E aí a gente já conquistou um troféu aqui, precisa ao máximo. Então, bora ali, pra missão. Pra ver o que vai acontecer. É... Legal. Tem que completar mais missões. Então, não é essa aqui, beleza? É a outra. Eu vou dar uma editada no vídeo, tá, galera? Pra ver se não puder em tanto tempo. É... Vendo o vídeo inteiro e tal, 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 tal. Bom, aqui a gente já chegou no nosso trajeto. Então, vamos iniciar a missão. É... Bom, uma criatura que, na realidade, pra quem não conhece, esse é o Sméagol, tá? Então, vamos ver aí o que vai acontecer. O que vai acontecer? Bom, então, aqui a gente vai ter que seguir as pegadas. Beleza, vamos matar os malucos aqui. A boca, a sua costa, ó. Avisar aqui, normal. Beleza, vamos continuar aqui, né, com a nossa missão. A gente vai ter que terminar em chápeas. Parece que o objeto é um alimento. A gente vai ter que ter que escapar. Se esse é o meu caminho, o primeiro atentamento seria o que eles se tratasse. Se você quiser, você pode ter que ver com o que você faz. Você pode ter que ver. Eu sento que ele conhece mais de mim do que eu sei de mim. Como pode ter um rodent, possivelmente, saber de um rife? É de alguma forma conectado comigo. Eu sinto isso. As paredes não são obstáculos para isso. O caminho da sua criatura é feita com perigo. As paredes de corra levam nos para a caverna de Catergore. Aqui! Está no caminho da corra! A caverna... De novo, provocar o modo normal Mas que caralho, mano Tem altas pegadas aqui Tem umas aranhas gigantes Meu, vou tentar matar uma aranha aqui Bom Beleza, eu consegui Desafio Mais Subi aqui Desafio 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 Você lembra? Um pouco de imagina, sim Agora eu esperava que não Desafio 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 Seu criatura cobrado está por aqui em algum lugar. Ele vai lembrar, Precious. Nós vamos fazer ele. Nós devemos ter ele de volta. Nós devemos ter ele. Quiet, Precious. Eu acho que você pode ir para você. Não, não nos engança. O que você sabe disso? Precious, Precious. Sim, Precious. Precious, Precious. Precious, Precious? 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 Precious. Não worries. No worries. S siamo sura São S S a mereira입니다. O Senhor Precious? Não preocupamos disso. Eu não confio em ele. Nós o conhecemos. Não deseja saber quem eu sou. Que precioso. Precioso. Opa, os upgrades aqui, né? Já evoluímos aqui, de novo. O arco está evoluído. Ok. Upgrades. Abilidades. Pegar aqui a espada. Beleza. Não tem mais nada. Não tem mais nada. A espada evoluiu de novo. E é isso aí, galera. Vamos lá pro... Hatleg. Ver se tem alguma informação específica dele. Não tem mais nada para ele. Vai ter uma tretinha de leve, eu acho. Só vou ver se falta muito. De onde eu estou. Amigo, estou aqui. Tururururu. É. Está bem longe. Bem bem longe, mas está longe. Então vou dar mais uma edital. E... A gente vai indo aí. Vendo conforme for. Jogativo. Bom. Chegamos aqui, tá? Na nossa missão. E aí a gente vai ver o que vai acontecer agora. Beleza? Vai cair. Você chama isso uma dívida? Não! Eu chamo isso, Luz uma dívida, você garoto! Tente aqui. É isso? Isso tudo bem? É só... Eu... Oh! Oh... É melhor se acelerar, ou ele enlouca sua cabeça. Talvez seja tentador, não é? Ele está blindando seus olhos e a espécie não vê você vindo. Você ouviu um grupo que está passando por tempo? Vamos matar os arqueiros primeiro, né? Vou colocar o urano aqui, velho. Beleza. Ok. De boa. Aqui. 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 Mais um. Por isso. Aqui. Aqui já tem mais uma aqui. Beleza. Deixa eu ver um negócio. Bom, se eu atacar um arque e flecha, eu não preciso pra porra nenhuma. Tem um malucão grandão ali. Tem um malucão grandão ali. Tem uns canelos. Tem que tomar cuidado com essa ponta da espada dele, porque ele tem veneno. Ele tem umットante dos porredinhos. Mas é que vai acontecer, se você não é o negócio a fala dele! observe bibi de trucos errands dele! Eu estou tocando aqui! . . . O que é isso? O que é meu? Não! Eu vou dar sua cor! Desce! Tudo bem! Desce! Toma! Desce! 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 E vamos matar. Que merda! Caraca, velho. Não era pra matar ele. Que bosta. Merda, ela é pra... Descobrir. O... Ok, nós matamos o seu coração. Vamo de volta com nada. As informações dele. Agora ela vai de novo e... Ó! Botar nele, machucar aqui. Vamos matar os caras. Vamos matar o primeiro um grandão, né? Irmã, no final de tudo. Vamos matar o seu cara, né? Então vamos fazer o seguinte. Vamos tentar matar geral. Vamos deixar o cara. Como eu estou indo... Vamos dar um ponto de vista. Eu vou te cortar! Vamo, bora, 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 bora. Não vai passar ele! Você não o faráuter! Ae! Pegou 13, filho. O caixão tá do lado. Ranger! O que é isso que eu chamo de trabalho de equipe, hein? Vá antes de mudar minha mente. O que é nosso negócio? O negócio está terminado. Muito bem, Leen. Eu só pensei que... Certo. Espere. Espere! Ranger! Espere! Espere! O que é o governador de guerra? O que é o governador de guerra? Ele vai fazer o meu corpo personal. E como isso me ajuda? Um guarda de guerra? Um guarda de guerra? Eu vou cuidar de um dos governadores para você. Você faz os outros quatro em sua própria. Então, nós vamos nos reunir no treinamento, certo? Eu tenho certeza que o governador de guerra está aqui. Você está pronto para ele. O que você diz? Estrecer? Eu tenho certeza que você precisa estar em seu corpo com o meu neco. Isso aí. Eu tenho certeza. Esse é meu plano. Ah... Então eu vou deixando o vídeo por aqui, tá? Vocês estão percebendo que o Hatchlag lá, ele toda vez que eu mato o coronel pra ele, ele sobe de nível normalmente. Bem provável que a gente vai ter que enfrentar ele no final. Então, não tô me importando muito com isso agora, beleza? Então a gente matou o último cara aqui e vocês perceberam que a gente já descobriu os caras superiores a ele. No próximo vídeo a gente vai verificar se a gente vai enfrentar algum capitão ou algo assim do tipo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou deixa um curtir aí, compartilha e comenta pra geral. Se você é novo no canal, não se esquece de se inscrever no canal, beleza? Vou ficando por aqui, muito obrigado, valeu e até o próximo vídeo.